E está a Gaibota! Quarta-feira dia 16 de Agosto 100% autónomo 5 de August 5 de agosto 25% águero 100% me Que a world não é assim, como ela gostaria Eu fico como um fogo e a noite vai ao Meer É tudo isso, o meu coração ainda não sabe Eu também estou aqui 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 Eu também estou aqui